Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 33 a 44 Naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram, queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou, quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam, sim, com pães e dois peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram doze cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de cerca de cinco mil homens. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nosso Senhor se manifesta de várias formas e uma delas são os sinais que Ele realiza em benefício do povo. Como o nosso objetivo é sempre ouvir a palavra de Deus e encontrar as formas para vivê-la, nós acolhemos aquilo que o Senhor nos oferece no dia de hoje. E queremos praticar esta palavra. Primeira indicação, dai-lhes vós mesmos de comer. A responsabilidade que nós, como cristãos, temos diante das necessidades de alimento, de água, de tantas coisas que fazem parte da vida das pessoas. Não posso ficar na indiferença. Aliás, é a grande mensagem do Papa Francisco no último início do ano, quando ele pedia para superar a indiferença. Mas nós temos uma outra fome, a fome do pão vivo, que é o próprio Jesus. E essa fome deve ser saciada também. E nós precisamos abrir o coração e ajudar as pessoas a se aproximarem do mistério do Cristo e do mistério do Cristo Eucarístico. Todos nós precisamos olhar para o Senhor nos seus gestos, acolhê-los e envolver-nos pessoalmente. Nós também temos fome e sede, nós precisamos de Jesus, nós precisamos dos alimentos e nós nos tornamos responsáveis diante das necessidades dos outros e responsáveis por acolher a ação da graça de Jesus que vem ao encontro de todas as necessidades da humanidade. É palavra de vida eterna.